Notícias da base com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo, qualidade é compromisso BetFest, betou, ganhou, clicou, sacou Braengi, pré-moldados e obras industriais A base do Tigre estará em campo neste fim de semana em competições estaduais O Criciúma Esporte Clube atuará com a categoria Sub-17 na Copa Santa Catarina Os comandados do técnico Gelinho jogam fora de casa contra o Seara Na partida de ida das quartas de final da competição neste sábado às 3 horas da tarde E o Criciúma viaja inclusive com duas equipes na delegação Porque na semana que vem estará jogando a Copa Galo em Concórdia, no oeste do estado catarinense Uma competição que reúne grandes equipes do futebol nacional E o Criciúma também estará participando deste evento Depois do confronto contra o Seara Uma parte da delegação carvoeira retorna para o sul do estado de Santa Catarina Até porque o confronto da volta já está previsto para a próxima terça-feira Feriado de 15 de novembro Neste fim de semana também, aqui no CT Antenor Angelone As categorias Sub-11 e Sub-13 atuam pela última rodada da fase de grupo da Copa Santa Catarina A categoria Sub-11 está garantida na final e a Sub-13 precisa vencer o Profute Para garantir também a sua vaga na decisão contra a equipe do Havaí Sub-11 joga às 9h30 da manhã no CT Antenor Angelone E o Sub-13 joga a partir das 11h da manhã também do próximo domingo E as meninas carvoeiras já partem para a competição dos Jogos Abertos de Santa Catarina Dia 2022 As Garotas do Tigre representarão a cidade de Criciúma nesta competição O Criciúma estará inclusive nesta chave de grupos Juntamente com Florianópolis e Caçador E precisa ficar entre os primeiros colocados para avançar para a fase de mata-mata da competição estadual E tudo da Base do Tigre, você acompanha aqui no Tabelando Notícias da Base com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo Qualidade é compromisso BetFest Betou Ganhou Clicou Sacou Braengi Prémoldados e obras industriais